A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro À volta toda a vida se compras Enquanto um sargo assa no brazeiro Ao longe a cidadela no navio Acende-se no mar com um desejo Por tragos de mil avos vir Devolve-me à lembrança o valentejo Havia um perseguente na ilha Lentem por um visit e admirem Lentem por um visit e admirem